A série turca Karapara Ashki está disponível na Netflix e no Brasil você encontra na plataforma digital a série com o nome Dinheiro Sujo e Amor. A produção é protagonizada pelos atores Egin Aikurek e Tuba Buryu Kustum. A série foi exibida na emissora ATV de 2014 a 2015. Karapara Ashki ganhou vários prêmios e Egin foi indicado ao prêmio de melhor ator no Emmy Internacional em 2015 por causa da sua incrível interpretação do personagem Omar Demir. Esse grande sucesso turco é considerado um clássico que todo fã de série turca deve assistir. A atriz de Hollywood, Barbara Streisand, assistiu Karapara Ashki e postou no Instagram uma mensagem elogiando a produção turca. Abre aspas, Din e eu assistimos ao maravilhoso dramaturgo Karapara Ashki na Netflix todas as noites até as 4 horas da manhã. Esses dois atores são incríveis e o resto do elenco, a história te prende tanto que você não consegue parar de assistir. Fecha aspas. Após o post da atriz americana, Tuba compartilhou a postagem respondendo o elogio. Abre aspas, não sei o que dizer. Você não sabe o quanto isso é importante para mim. Obrigada. Fecha aspas. Eguinha Kurek também compartilhou o post na sua conta no Instagram e marcou a atriz americana a agradecendo com um emoji de coração. Essa interação entre Barbara Streisand e os atores turcos aconteceu no ano passado, mas mostra como a série Karapara Ashki continua fazendo sucesso internacional, mesmo após anos do seu lançamento. O Império de Mentiras é a versão mexicana da série Karapara Ashki. E quem tiver interesse em assistir a adaptação da produção turca, ela está disponível na Globoplay. O Império de Mentiras é protagonizado pelos atores Angelique Boyer e Andrés Palacios. A novela foi exibida de 2020 a 2021 na emissora mexicana Las Estrellas. Apoi dos evangelistas. E aí E aí E aí E aí E aí